E eu digo que falar em diversidade é você construir uma agenda de valores. O PSDB foi construído em cima de uma agenda de valores e que está se perdendo. Isso é importante destacar. Agenda de valores. Quando eu fui entregar o selo da diversidade, o governador Serra, que estava lá, nós colocamos o Trabuco, que é o presidente do Bradesco, para falar sobre diversidade. Aí o Serra fala assim, o que eu abordo? Eu falei assim, governador, quando um pai de família, uma mãe de família, projeta o futuro para o seu filho, ele não fala, que bom que vai ter rodanel, espero que tenha mais rodanel, mais estações do metrô. Ele não fala de obra civil, ele fala de valores. Eu quero a sociedade mais justa, eu quero a sociedade mais solidária, projeta valores, não projeta obra civil. Engraçado, né? E a gente não investe nisso. Interessante, né? Por que será que o Obama ganhou a eleição nos Estados Unidos? Estou com a agenda de valores, com a diversidade, com a presença do negro. E aqui a gente... Vamos fazer um bom exemplo disso. É aí. Eu me lembro de uma reunião que nós tivemos, eu vou te falar onde nós tivemos, eu, o ministro Júgma e o governador Mário Covas, que eu acho uma... Ele, com aquele jeito dele, ele parou a gente no viaduto pedroso, que a gente estava indo para a Força Sindical fazer uma articulação lá. Ele deu uma linha, ele falou, você conhece o Zé Rainha? Chamei o Zé Rainha para o telefone, ele falou pelo telefone com o Zé Rainha, falou com o telefone, nós resolvemos uma reunião no viaduto pedroso. Acredite nisso. Não precisou falar mais nada, não chegamos a reunião, estava pronto, estava resolvida. Porque ele tinha essa sensibilidade. E hoje, quando se discute marketing, essa visão de marqueteiro, eu particularmente, ingessa os nossos candidatos, ingessa, e os candidatos não percebem a diversidade presente nos territórios. Qual é a dificuldade que nós temos na atual gestão aqui municipal? Não sabem construir diálogos nem com os beneficiários das próprias políticas. As políticas públicas estão chegando lá, mas não tem diálogo. Ninguém sabe que fomos nós que fizemos. Porque não é com a matéria da Folha de São Paulo, o pessoal não lê a Folha de São Paulo, você tem que chamar a Francisca, que coordena 110 ruas do Rio Paulista, e tem uma cooperativa só de mulheres que recolhem garrafa pet. Essa mulher tem que estar no palanque. Não é nós com nós. Então, isso, esse respeito à diversidade, você tem que chegar em São Miguel e saber que ali, aquela capelinha, o pessoal fala praça do forró. Não. Aquela capela de 1624 foi o primeiro bem tombado no estado por um tal de Mário de Andrade. Os modernistas que foram até a capela e nunca houve um diálogo entre os modernistas e os nordestinos que chegaram lá e que habitaram e estão habitando São Miguel. Então, se você chegar lá e não for no Beco do Mocotó, com o meu morro, você não for em São Miguel. E aqui em São Paulo, tem uma coisa muito, assim, que parece que São Paulo só existiu a partir do século XIX com a migração dos italianos, café. E São Paulo não existiu isso antes? Como é que era São Paulo no século XVII? Tinha índio e tinha negro. Por que nós estamos apagando isso da nossa memória? São José dos Campos era um agrupamento indígena, Peruíbe, olha o nome. Tainhaém, Tatuapé, Morumbi. Não, não teve índio aqui, né? É irrisível. Mas o nosso palácio é dos bandeirantes. Então, é preciso tomar muito cuidado. Então, São Paulo começou graças à mão de obra indígena e negra que nós construímos. Preparamos o terreno para ser a potência que nós somos. Quando começou, estourou o ciclo do ouro em Minas Gerais, quem fornecia o alimento para os mineiros saia daqui da mão de obra indígena e escrava, que depois foi substituída. Então, São Paulo, no século XVII, XVIII, teve essa participação valiosíssima. E São Paulo é o país, é o estado mais diverso da nação. Mais que Salvador, mais que Rio de Janeiro. Aqui você tem índio, negro, todos os povos da América, levas de imigrantes do Oriente, da Europa, está presente tudo aqui. E nós estamos cansados de produzir políticos autistas, que não percebem isso. Aí o Lula chega e fala que São Paulo é contra o Nordeste, que a maior população nordestina está aqui. O que será, hein? Será que nós temos que recorrer a Mário de Andrade de novo?